Salve rapaziada do meu canal, mais um vídeo de Viteback Vlog. Desculpa aí a demora galera de sair vídeo, mas tem esse vídeo passado aí, porque eu tava muito doente. Desculpa a cara de sono que eu acordei agora. Então, a gente gravou um vídeo aí furando pela minha bicicleta que tava com blindagem. Se você também quiser aplicar blindagem, entra aí no primeiro link da descrição, Fábio Silva no Facebook. Fala aí com ele que é baratinho. Você vem aqui, a gente aplica a blindagem e é nóis, faz o teste na hora. Então vamos ver se o teste funcionou. Partiu com o vídeo. Então rapaziada, vamos furar aí. Pode furar. Ó o produto saindo. Até agora nada. Até agora nada mesmo. Então rapaziada, o líquido já saiu aqui ó. Isso aqui é uma blindagem. Então furou e tá aprofado. Então, como vocês viram aí, o teste funcionou, né? Então, se gostou, já deixa o like, se inscreve. O vídeo não vai ser demorado, porque eu só vim aqui só pra mostrar a vocês que o teste funciona mesmo. O pinho tá cheio, não murchou. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro dos vídeos, beleza? Divulga aí nossos vídeos pros seus amigos, pra nosso canal crescer. E é nóis. Falou, valeu, fui! Falou, valeu, fui! Legenda por Sônia Ruberti